Diana and Tula! Family! Oliver! Oliver! Toma cuidado! Oliver! Vamos descobrir quais objetos afundam e quais pontuam! Vamos nessa! Vamos levar eles! Vamos, Oliver! Vamos! Ah! Demais! Uou! Bom trabalho! Vamos ver se os carrinhos afundam ou pontuam! Afunda! Legal! Vamos começar! Uau! Oliver! Você estava certo! Afunda! Eba! Melancia! Olha! Olha! O do! Vamos! Vamos! Ufa! Que pesado! Ufa! Iba! O caminhão de brinquedo vai afundar? Não! Está flutuando! Oliver! O que você acha? A bola vai afundar ou flutuar? Ah! Flutua! Vamos ver! É! Ué! Mesa de plástico! Flutua! Bloco de montar! Uau! Flutua! Os mesos! Ah! Tão rápido! Uau! Afunda! Vamos por essa casinha na água! Tá bom, mamãe! Afunda! Afunda! Uau! Obrigado! Eba! Oliver! Um Kinder Ovo Surpresa! Uau! Vamos levá-lo! Vamos! Tchau! O ovo gigante de chocolate vai afundar ou flutuar? Ah! Afundar! Não! O Kinder Ovo Surpresa está flutuando! Isso é gelo! Vai afundar ou flutuar? Flutuar! 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 Vamos ver! Isso! Ah! Demais! Flutua! Pneus de carro! Piu! 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 Uhul! Joga! Uau! Flutua! Charvete! Vr! 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 Macaco! Falou nós! Uhul! Vr! 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 Vamos ver! Acho que o avião vai flutuar! Hum! Afunda! Flutua! Flutua! Vamos ver os Wendel! Flutua! Pexigas d'água! Legal! É tão lindo! Flutua! Uau! Uh! Patinhos! Tchau, tchau! Uau! Ulalá! Flutua! Roma! O que você está fazendo? Que? É apenas um experimento? Que? Experimento? Eu gosto! Roma, Diana! Tragam suas coisas e vamos ver se elas afundam ou boiam. Sim! Awesome! O que devo obter? Interessante! Olha a onda! Ah! Olha que decor! Jamão de vermelho! Afanda! Flutua! E... E... Yipee! Hihi! Plocos! Eles vão mandar ou flutua? Oh lá! Yeah! Finalizado! Vamos encher com água! Pronto! Esperando as crianças! Ah! Diana, Roma! Babai! Estamos prontos para experimento! Eu primeiro! Plane! Roma e Diana, o que vocês acham? A geleca afunda ou boia? Plutão! Afundar! Vamos ver! Afundou! Megaverse! E os carros? Afundam ou boiam? Afundar! Eu acho que vão afundar também! Carros, carros, carros! Yuppie! Afundar! É pisciclo! Eles afundam? Não! Afundar! Vamos ver! Afundar! Isso aqui! Vai afundar ou boiar? Afundar! Afundar! Vamos ver! Ah! As! Uhum! A! O que eu tô perto? Pupy! Acho que é funda! Plutão! Vamos ver! Vamos lá! Sim! Plutão! Ah! Outra forma! Sim! Esse é a funda! Quê? Vocês dois ganharam! Ele é a funda e o boia! Que tal os blocos? Funda! Afunda! Um, dois, três! Yeah! Flutuou! 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 Diamantes! Yeah! Afunda! Flutuou! Vamos ver! Afunda! Dinossauros! Afundam ou boiam? Eu penso! Flutuou! Flutuou também! Vamos lá! Bolitas! Yippee! Alô! É minha pena! Vamos lá! Vamos lá! Flutuou! 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 Primeiro, lançar! Depois, avorar! Uau! Fantástico! Pessoal, eu tenho um bolo de banho! Chega bem! Cool! Diana, Roma, gostaram? Sim! A melhor experiência! A melhor experiência!